Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. É saudade que toma, que toma, que toma contra de mim, que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, nem pena do fim. E chama que a saudade tá moendo, tá matando igual veneno, tá grudando feito praga. A margem está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo acelar, isso é coisa de cinema. O choro e a ansiedade fizeram parte da noite mais esperada da Expo Agro 2023. Qual que é o seu nome? Gabriela. Quantos anos? Nove. Também gosta muito da Ana Castela? Muito. Sabe qual música que você mais gosta dela? Boiadeira. Qual que é o seu nome? Maria Júlia. Você também gosta da cantora Ana Castela? Sim. Qual que é a música que você mais gosta dela? Pipocu. Qual que é o seu nome? Antonella. Tem quantos anos? Sete. Também gosta da Ana Castela? Muito. Qual que é a sua música preferida? Ela está lá no restaurante, ela canta a música dela, ela está lá na escola, ela canta a música dela, faz o vídeo de TikTok toda hora, todo momento. Ela, ave Maria, essa noite ela nem dormiu. Uma multidão de pequenos sonhadores aguardavam o momento para encontrar com seu ídolo. Estou aqui com a cantora mais esperada aqui da edição da Expo Agro, que é a Ana Castela, que está estourada a sair. Ana, primeira vez em Cuiabá. Conta para a gente o porquê do nome Boiadeira, desse apelido que foi colocado para você. O Boiadeira veio para mim por conta da minha primeira música e também porque antes de eu começar a cantar eu ficava muito na fazenda com meu pai, né, com meu primo, então eu ajudava sempre a fazer as coisas de lá. Então aí associou tudo isso com o nome da minha primeira música e eu estando na fazenda, né. E foi isso que ficou o Boiadeira, o pessoal colocou o Boiadeira e ficou desde então. E você é responsável por trazer o Agronejo para a Parada de Sucesso. Como que é para você ser representante e ser colocada como a que trouxe o Agronejo aqui para Cuiabá, para o Brasil todo aí? Ah, o Agronejo Bruna de Barreto, né, também trouxe, Bruna Viola também. Mas, mas bom saber também que o pessoal fala isso, né, que eu que trouxe. Muito bom saber que a gente fortaleceu muito mais o Agronejo. E é bom, né, a gente sempre está cantando músicas que falam do estilo do agro, porque eu cresci nesse estilo. Eu cresci usando uma bota no pé, usando um chapéu na cabeça. Então o negócio agora é só crescer mais o nosso Agronejo. Tem uma música que fez muito sucesso em 2021, você não era, em 2001 você não era nascida ainda. Que é a música Clima de Rodeio. Como é para você cantar essa música que fez sucesso e que traz a memória de muita gente que cantou muito essa música e hoje, eu mesmo que ouvi muito, hoje me remeteu ao passado. Como que é para você cantar essa música? Essa música fez na minha infância, né, meu aniversário de nove anos foi totalmente, assim, voltada a essa música. Então poder regravar essa música para mim foi incrível, porque é uma das músicas que eu mais gosto, assim, de toda a minha vida. Já dancei em tudo quanto é lugar, no meu aniversário eu dancei, dancei na escola. Então é uma música que me fez realmente trazer a minha infância de volta. E foi uma música que eu fiquei muito, mas muito, muito emocionada na hora de gravar ela. Para encerrar aqui, canta uma palinha do refrão da música Boiadeira para a gente. A maquiagem dela agora é poeira, a patrichinha virou boiadeira. Só de caça, só de boa, postura legal, óbvio, só de caça, só de boa, postura legal, óbvio, só de caça, só de boa, postura legal, óbvio, só de boa, 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 óbvio, só de Estou aqui agora com o Gustavo Mioto. Gustavo, você vai completar 10 anos de carreira. Conta pra gente, daqui a alguns dias você vai lançar um projeto desses 10 anos de sucesso. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Pois é, a gente completou 11 anos de carreira agora, no último dia 29. E a gente está lançando o DVD de 10 anos desde janeiro. E aí já saíram 3 partes, agora vai sair a quarta parte desse DVD de 10 anos já. E agora a partir do dia 20 de julho começa a sair essa quarta parte do DVD. Depois tem mais uma parte, ainda tem as participações que eu fiz por aí. Então tem muita coisa nova esse ano. Então lá vai ter todo o sucesso desses todos os 6 anos que você está cantando aí. Pois é, a gente fez um puburri lá, onde a gente passa por cima dos grandes hits dessa carreira dos 10 anos. E aí possivelmente já sai agora, nessa quarta parte já. Tem uma música sua que mexe muito com muitas pessoas. Que houve, ainda mais quem perdeu um ente querido, que é Impressionando os Anjos. Conta pra gente, por que surgiu essa letra dessa música? Bom, essa música surgiu, assim, eu sempre fui encucado com sonhos, assim. E aí sonhei com uma história parecida. Depois assisti uma reportagem onde remetia esse assunto de novo. E aí fiquei com aquilo na cabeça martelando e tal. E o Theo que fez comigo a música também sentiu a mesma coisa. Sentiu as mesmas coisas naquela semana. E no nosso coração parecia que Deus estava falando com a gente sobre esse tema, assim. E aí a gente sentou e fez a música. E aí, graças a Deus, a gente foi muito assertivo. Está fazendo 7 anos já que a gente compôs, inclusive, esse mês. Posso pedir uma palhinha dessa música pra você? Vamos lá, Elé. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os Anjos com sua risada. Mas de repente a campanha dessa música, eu que batendo na minha porta. Quem que é? É você, é você. E é você que eu faço ainda. E aí, veja. E aí, 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 e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? Obrigado.